Tava ajudando a juntar o gado? Tava ajudando a juntar o gado, mas vai chegar a feira um pouquinho. Vai sair lá Zé? A vaca não vai sair não? Eu fecho por aqui. Você quer colocar? Vai de lá que eu fecho aqui. Só dá uma fechadinha pra nós. Bom dia, tudo bom? Beleza Zé? Vamos, graças a Deus. Vamos chegando pra lá. Vamos. Você tira o leite aqui Zé cara? Tiro duas saquinhas. Duas saquinhas. Ele já tá até desmamando. E tira um pouco de limbar o Joãozinho por cima. Mas é seu também lá? Não, lá é do amigo meu. Ele que deixa aproveitar os leites lá. Ah, tá certo. Legal. Vaca de... Parei de novo. Aham. Então os biselos não vêm pra mamar o leite, né? Aí eu vou catando. A hora que eu vi que eles vêm, eu vou só olhar pra criar. Esses três passos aí que você viu aí. Tô criado. Aí eu cuidei deles. Tem que pichar um bão. Bonito. Vamos lá. E o leite seu você entrega na fábrica? Vem o caminhãozinho pega aqui. Eu vi. Eu vi agora. Pega aqui, pega do Sandro, pega do Rodrigues, pega do Tchukim. E você não faz queijo, nada? Ah, não. Ah, tá baíra, né? Imagina, a gente tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Mas e o leite pro gato você tira? Não, pro gato eu tiro. É. Legal. Você quer conversar onde, Zé Carlos? Ah, quer ir lá na varanda, né? Você que sabe. Vamos lá. Vem cá, Maurício. Vem cá. Já conhecemos sua esposa, ela já apareceu. Ah, é? Eu falei pra Belvera. Fala pra esperar um pouquinho aqui. Ela falou, ela falou. O João Carlos passou assim. Ela falou, ó. Depois nós vamos lá buscar o gato Joãozinho. Vamos levar hoje. Ah, eu espero isso aqui. Ah, que bom. Aí eu falei pra ela, ó. Seu rapaz chega. Fala pra esperar um pouquinho. Já nem chega. Eu já fui lá no Reinaldo, na Dona Lia. Ah, foi? Já. Ah, então tá bom. Já entrevistei eles também. Beleza. Ah. Meu Deus. Domingo não tem parada também. Não tem folga, né? Não tem folga, né? A turma precisa da gente. A gente serve os amigos aí. Ah, você foi ajudar eles, né? Eu fui ajudar o João Carlos aí. Legal. Amigo da gente. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Quem quer ficar dedicado? Quer sentar aqui? Eu acho que aqui fora é melhor, né? É melhor? É mais legal aqui fora. Mas você não quer nem tomar água, café, banheiro? Não, não. Daqui a pouco, daqui a pouco ele toma. Então tá bom. Tomou uma pinga. A pinga. A pinga. É. Chapéu velho, mãe. Chapéu bonito. É de pião, né, parceiro? Não tira, não. Você é capaz que eu tenho vergonha disso? Você sentar nesse banco aí ia ficar bonito aí. Só que aí eu preciso sentar em algum lugar. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma cadeira. Espera aí. Não, pode ser aqui. É melhor que isso aí, ó. Ô, Zé Carlos. Mas desde o primeiro dia que eu já fiquei com vontade de entrevistar você. É, então, eu vou... Aí é que a gente tem que entrar na tampa de lado, né? Ô, Mauro, venda aqui, cá. Venda aqui. Aí não deu pra nós ir, mas... Não, mas tá bom. Claro, Reinaldo. Sempre tem a hora certa, né? O dia que for puxar o milho, né? Vamos lá, se Deus quiser. Ô, Zé Carlos, você tá por acaso com o celular no bolso, não? Não. Não tem celular? Não. A mulher tem. Tá lá dentro, né? Tem. Então tá bom. Ô, Zé... Fale. Eu não gosto de usar o celular dela, quer dizer, preciso ligar pra alguma menina. Ah. Aí ela descobre, né? Ah, é? Ela que tirou o celular seu, então? É. Mechando o saco. Tá certo. Tô brincando também. Ô, Zé Carlos, fala o nome seu completo, como que é? José Carlos Diniz. Nasci de onde, Zé Carlos? Aqui mesmo. Fazenda Velha, aqui, município de São Sebastião do Rio Verde. Aham. Mas é, o lugar que você nasceu não era aqui mesmo? É. Eu nasci lá no que morou Tia Léo, se foi na Tia Lia. Fui. Lá que eu nasci. Ali que você nasceu. Ali que eu nasci. Você é parentado com ela ou não? Eu só amo, ela é tia minha. É tia. É tia. Mãe da minha mãe, que já morreu. Tá certo. A data que você nasceu? A data? É. Primeiro de julho. Primeiro de julho. De 1960. 60. É. 60. Ô, Zé Carlos, como que era o que você lembra aqui, o lugar que você cresceu? A casa, as coisas que o pai fazia, que a mãe fazia? Ah. É. O meu pai, meu pai, meu pai agora era comprar gado. Né? E azeite pra, azeite comprava uma zaquinha de leite, tirava o leitinho pro gasto. Né? Isso aqui ó, essa parte aqui ó, a tela na casa do Reinalda, isso aqui era purinho de milho. Igual do Mané lá. Milho? Milho, plantava milho. Mas e na Varja plantava milho? Não, só que a parte seca aqui ó. Ah, a parte seca. É, a parte seca aqui ó. Que na Varja o povo diz que aqui plantava arroz. Plantava arroz. É. Ah rapaz, se você viesse pra cá uns... Um mês atrás. Não, bem tempo. Ah. Uns vinte anos, não é Maurício? Uns vinte anos atrás, aqui tinha um varjeiro daqui, do povo do Zé Mira, certo? Ele se chamava Zé Mira? Zé Mira, foi prefeito de São Sebastião do Verde. Aham. Uma varje... Chegava na época de Semana Santa, aquela povão cortando arroz. Se você olhar, tava tudo amarelo de arroz. Tinha outra varje do Tchão Miguel. Tchão Miguel, Ligão, subia ali assim pra Amareli de João Laura. Puro arroz. Hoje você não vê mais um arrozão mais. Aqui não tem mais ninguém planta. Eu tô um pouco desanimou. Mas algum planta ainda? Algum planta, mas pouca pessoa. Então, acho que o Paulo Henrique me falou que faz um mês parece que eles estavam batendo arroz aí. Tava. É. Do jeito antigo ainda. Eu falei assim pro rapaz de ver pra esse tipo de ser batalha e filmar isso aí tudo. Não, mas o ano que vem eu volto aqui. Volta aqui, ó. Ele também fala pra você. Eu quero. Ele vai me avisar. Ele vai me avisar. É, porque essas coisas tá desaparecendo, né? Olha, eu queria que fosse isso uns vinte anos atrás pra você ver. A Rosada tinha... Cada Rosada juntando tudo, capé que tinha mais de uns cem homens cortando arroz. Mas e aí, como que fazia? Pagava ou trocava dia? Como que era? Um trocava dia, o outro era pago. Era pago. Era pago. Aham. E o pai... O pai seu tinha terra? Era dele? Esse aqui é onde eu tô aqui. Era dele, ó. Era dele. Era dele. Então isso aqui é herança sua? Herança. Era... Deixou pra nós a vitória. Aham. Você falou que o pai era negociante de gado. Era negociante. Mas então, quem cuidava da lavoura em casa? A lavoura é o seguinte. Ele tinha os arrendeiros. Ah. É certo? Cada um plantava um pedaço. Tá. E ele dava o esterco, dava o aramento. A pessoa só plantava e cuidava, capinava. É um jeito bom, né? É um jeito bom, oi. É um jeito bom. Ele não tem que fazer calo na mão, né? Não, não tem. Legal. E vocês ajudavam em casa? Ajudava. Ajudava. Eu... Esse terreno aqui é uns 25 alqueiras em tudo. Certo? Que era do pai. É do meu pai. Depois repartiu, né? Sim. Eu ralei aqui pra assim que no... No quinhentão vinte e quatro. Aradão quinhentão vinte e quatro. Quinhentão vinte e quatro? É. É um tipo de arado. E eu segurava meu pai. Segurava meu pai. Não, mas então o pai era a terra. Era a terra. Ele... Ele trabalhava de ter que sair. Negociar. Ah, bom. Entendeu? Eu tô fazendo uma ideia errada do seu pai. Então... Ele botava a mão na massa também. Ele pegava. Ele pegava também. Ele pegava. Aham. Amava um lento aqui no pescoço. Aqui, ó. Pô. E ele falava pra você. Andava. Andava mesmo. Então você lembra que... Que idade que você começou a ajudar o pai? Ah, eu tinha já uns... Uns quinze anos. Quinze? É. Mas e antes? Você fazia o quê? Eu estudei um pouco. Aham. Né? São Sebastião. Depois de... São Sebastião. Não tinha ginásio. Era de Pouso Alto. Aí eu fui até... Até a sétima série. Você ficava morando em casa de parentes lá? Não, não, não. Aqui. Daqui. Isso aí. Olha, olha, olha. Deixa eu falar pra você. A cavalo. Chuva que Deus dava tinha que estar na escola. Chegava molhado. Aí colocavam os livros, cadernos e saquinhos de açúcar. Pra não molhar. E o bornal é bornal de pano. Aham. É. Eu com a minha irmã ia, 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 ia. Engarupado. A vera. Sabe? É. Mas você ia porque você queria estudar ou o pai mandava? Não. Meu pai... Meu pai queria que eu estudasse, né? Ah, mas eu não gostava. Você não gostava? Aí... Tinha nojo, né? Então você foi forçado. Foi forçado. Aí depois eu fui até a sétima, aí depois... Aí eu falava... Ah, rapaz. Aí falava, você que sabe. Aí largamos a mão. Ah, por isso que você foi ajudar ele mais tarde. Eu fui ajudar ele. Depois eu ajudava ele. Mesmo no tempo da escola, eu ajudava ele. Ah, tá. Tá. Quando você não tava na escola, ajudava? Chegava da escola, tinha que conferir o gato tudinho. Era o quê? Eu devia ter... Doze anos. Conferia tudinho. Tinha muita valeta. Caia muito bezerro nas valetas. Aham. De conferir. Senão ele comia o toco. E você tinha sapato esse tempo, não? Ele tinha. Tinha? Nós tínhamos, graças a Deus. Tinha? Ah, tinha de partura. Você não foi daquele povo que andou descalço? Graças a Deus, nós não. Meu pai, coitado, o tempo dele só foi eu. Aham. É. Meu pai, ele trabalhava o dia inteiro, tirava duas quadras por dia. Quanto que é duas quadras? É... Você mede... Fala em metro pra mim. Porque aí, ó. Mede uma vara assim, de doze parmos. Não, não, Maruí. Doze parmos. Aí você põe doze varas de cada lado. Quadrado. Ah, tá. Entendeu? É grande pra caramba. Isso é uma quadra. É uma quadra. Doze varas pra lá, doze quadras pra lá. Doze varas quadrado. Tá, doze varas quadrado é uma quadra. É. E aí o que eu to falando pra você, ele tirava duas quadras por dia. Uma pra ajudar a família e uma pra ele comprar umas coisinhas pra ele. Tá, mas isso era no tempo dele, né? No tempo dele. Antes de você nascer. Muito. Isso aí, 30 anos atrás, 40 anos atrás, pra dizer assim. Não, mais ainda. É mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Acho que oitado sofreu. É. O pai dele ficou na cama, pegou um reumatismo. Ficou doze anos entrevado na cama. Aí os filhos tiveram... Aí os filhos tiveram que trabalhar. Ele põe os irmãos dele. Os irmãos dele chegavam da escola, pobrezinho. Chegaram e iam comer uma... Como você dizia, o que tinha de comer, né Maurício? Iam pra onde dar um pouquinho. E a casa que você cresceu, era já de tijolo ou era de barro? Não, era de barro. Era de barro. Era de barro. Daqui de 34, depois jogava barrozinha, né? Coberta do que? Coberta era de telha mesmo. Já era de telha. É, madeira e telha. A telha, você lembra qual era aquela redonda ou era as quadradas? As quadradas. As quadradas. Que se chama telha francesa? Telha francesa, isso. Telha francesa, isso. É essa mesmo? Telha francesa. Você ficou emocionado ou não? Não, não, não. Eu lembro anos passados, né? É. Tá certo. Ô Zé Carlos, você falou de comida. Eu queria saber o que vocês comiam naquele tempo. Você falou que o pai passava necessidade, né? No tempo dele passava. Passava, é. Agora, depois da gente, graças a Deus, passava até bem. Sei. Bem, graças a Deus. E o que vocês comiam? Você lembra de café da manhã? Ah, pão! Ah, já tinha pão? Já tinha. Tinha. Aqui os padeiros vendiam pão pra cá. Eles passavam a vender? Passavam a vender. De bicicleta. Ah, de bicicleta. É. Mas eles traziam de São Sebastião? Trazia de... acho que tem Andorra. Ah, de... E tem uns últimos tarde... Zerro... Zerroque, né, Maurício? Lembra? Zerroque, né? Zerroque. Mas é muito longe, nossa. É longe. Era pra você ver como é que era difícil. Aqui os baixos não tinham essas coisas, não. Mas tinha estrada boa aqui? Não. Mas como que o cara vinha de bicicleta pra essa estrada? Tinha buraco. Tinha buraco? Mas era estrada de terra. Antigamente a estrada era tudo ruim. Uhum. Depois foi melhorando, né? Aham. Acho que vai melhorando. Aqui na região, o pai dele foi um dos primeiros a ter carro. Ah, é? Tá falando que o seu pai foi um dos primeiros a ter carro aqui. Aí foi, mesmo. Foi, ó. O Maurício falou certinho. Que carro que o seu pai teve? Fusca. 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 Daqui a tempo era mais de Fusca, não Maurício? Carimbão, né? Carimbão, é, é. Econômico. É. Econômico. É. Barato. A manutenção, né? Isso. Aí eu cortei uns traguinhos. Eles faziam uma gambiarra ali. O bicho saia queimando. Aí carcavam umas pingas pra dentro. Faziam bisuá. Como é que é? Tocavam umas pingas pra dentro, ó. Ah, não era no combustível do carro, não. Não. Era vocês mesmo. Então, você tava falando que comia pão de café do leite. Pão. E que tomava o quê? Café com leite? Café com leite. Café com leite. Café com leite. Aquele café que fazia com cardicana, vocês faziam também, não? Não. Esse escuro de café era comprado. Porra. 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 Café riso, Leandro riso. Falava riso. Não. Café riso. É marca? É marca, é marca. Oi, mas acabou, né, Maurício? Não tem mais, tem? Ainda tem ainda? Tem. Café riso. Café riso. E o açúcar, comprava ou fazia? Comprava. Comprava. Não, era comprado. Que jeito era esse açúcar? Era branco ou escuro? Branco. 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 Tinha o açúcar fino, aquele fininho, como chama? Refinado. Refinado, o fininho e tinha esse um de... Cristal. Cristal, justamente. Legal. É. E a farinha, fazia aqui, não? Comprava também. Comprava? Comprava. Ali no condado tinha um homem que fazia, sem varela, fazer farinha pra vender pro povo. Mas a gente comprava na venda, né? Sei. A gente comprava na venda. Aham. Mas então, o pai não plantava milho? O meu pai? É. Plantava. E que que ele fazia com milho? Ele... Ele vendia pra esse homem, sem varela. Ah, vendia pro homem. De boiaba. Milho branco, caúdo, pra ele limpinho. Ah, era branco o milho. E o de boiaba, de boiador. Vendia, na época... Aí deixava o povo pra tratar de porco, galinha, cavalo, vaca. Na época da seca, né? Põe a fubaba, pra tratar do gato. E o rei do seu pai vendia um pouco. Ah, vendia. Vendia um pouco. E como que o seu pai, ele arava a terra, ele botava algum adubo na terra, você lembra? Ele era esteiro de galinho. Fala. Esteiro de galinho. Naquele tempo era esteiro de galinho. Que tinha. Hoje tem um adubo, né? É. Usava... Paga lá. Usava queimar a terra ou não? O... Quando ele pegou este terreno aqui, era uma capoeira. Aí teve que derrubar, tirar a lei, teve que queimar as árvores. Só isso. Mas pra plantar não queimava, né? Não, plantar não gostava. É ruim queimar. Aham. É ruim. É ruim queimar? É ruim. Estraga o terreno. Ele sabia isso? Sabia. Estraga o terreno. É. Hoje tem um trator pra tomar capoeira. O trator chega e revira aquilo. E aquilo... Aquilo é o estervo da terra, né? Tá sério. Nem... Mas naquele tempo, como se diz, não tinha trator. Era tudo na base do... Do arado. Do braço, do arado. E quem amassava os bois pra vocês? Eu, eu e meu pai. Você aprendeu a amassar? Eu aprendi. Eu sei que você chegou a carrear também, não? Ai, 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 ai. O pai tinha carro de bois, não? Tinha, mas ainda tem até hoje. Aonde tá esse carro? Tá lá na casa do Reinaldo. Ah, tá na... É aquele carro que tá no Reinaldo? É, aquele carro tá lá. Tá, tá certo. Não sei se você viu esses dias atrás. Eu vi, eu vi. Você foi juntinho lá? É, é verdade. Hoje não tá lá, não. Acho que o Reinaldo deixou no bambuzil, lá perto que me soltou os bois. É, acho que ele falou isso mesmo, é. Então você aprendeu a amassar, mas assim, de olhar os outros fazerem. O meu pai ensinava a gente, né? Aham. Então ele fazia. Aí ele comprava muito gado. Aham. Então eu vinha com esses garrotinhos bonitos, vermelhos, e falava, Mauro, dá um repasso aí pra nós. O repasso é assim, eu pegava uma guia certinha, pegava um garrotinho com boizinho mansinho, amarrava uma árvore pra trás, ia pra essa estrada aí, girando aí. Pra coisa amassar. Mas você pegava um manso e botava junto com um garrotinho? Um garrotinho com um joado e uma guia. E uma guia. E uma guia. E uma guia certinha pra você não... Então os que tá aprendendo fica pra trás. Fica pra trás. O que tá aprendendo fica pra trás. Aham. Aí dava o repasso que é pra eles irem aprendendo, é isso? Iam aprendendo aí. Aí daqui uns dias eu tocava no meio dos bois para a terra. Aham. Porque tava firminho, raça na árvore, você punha no meio. Aham. Você, quando você era criança aqui, você imaginava como que você queria a sua vida? Assim, se fazia... Aham. Nunca. A gente nem pensava nessas coisas. Não pensava em nada? Não, não. Você queria trabalhar, mexer com garrotinho, não pensava em nada. Eu tinha saúde, graças a Deus, né? Mas depois as coisas mudam, né? Muda. Mas assim, você não pensava de trabalhar na cidade pra ganhar mais? Pensava, não. Não. Não pensava, não. Você vê, o meu pai queria que eu estudasse, né? É. Seu qualquer coisa, a gente não queria, então... Não, mas mesmo... O Itamir pode reclamar, porque ele queria que eu estudasse, eu não quis, mas não reclamo pra nada, não. Mas eu tô falando assim, ir na cidade, você não precisa ser estudado pra ganhar dinheiro, você pode trabalhar de pedreiro lá. De pedreiro, certo. Ganha bem também, né? Você ganha. Mas você não queria isso? Não, não pensava isso, não. Sua vida tava aqui mesmo? Não, era aqui mesmo. Aham. Você morou em outro lugar, a não ser aqui? Não, só aqui mesmo. Eu nasci lá, depois meu pai comprou esse terreno aqui, aí construiu aquela casa lá, lá. Aham. Depois ele vinha mudar pra cá. Ah, é aquela que tá lá? Aquela lá. Aham. Eu tenho que lembrar de filmar depois lá. Ah é? Depois nem vamos lá, se quiser. Porque nem vamos lá. Tá bom. Ô Zé Carlos, você com que idade você casou? 33. 33. Dade de Cristo. É. Mas por que você demorou tanto pra casar? Ah, rapaz. Eu bebi uns gorôs meio demais, aí a mulher fugiu de você. Não, não. Falei, não. Se não mudar um pouco, no caso com você não. Mas daí na hora que você endireitou... Aí depois fui endireitando um pouco, né? Tá certo. Aí a gente me casou. Acabou. É tempo. Ai, ai, ai. Ô Zé Carlos, como que é a sua saúde hoje? Saúde? Isso. Oi. Pai. Isso tempo eu machuquei, se eu falei pra você, né? Sim. Eu machuquei. É. Mas, graças a Deus, tá bem. Você toma algum remédio, alguma coisa ou não? O remédio? É. Ah, é difícil. É. É difícil. Eu sou daqueles caras meio burrão, sabe? Mas não tem negócio de burrão não, né? Tem que tomar. Ó Zé, isso aqui. Tá bom? Aí ó. Esse é um amigo da gente. Você viu lá onde? Vi, vi. É. Eu já tenho que ir lá. Tá contando umas histórias pequenas? Contando a vida dele. Deixa eu pegar uma cadeira pra ele. Ah, tira minha bolsa daí então. Não, não vai. Aqui ó, aqui ó. Bom, já foi. Aqui ó. Você quer uma água pra ele? Você quer uma água pra ele? Bom dia, seu João. Tudo bom? Já é. Deixa eu ligar. Tem um lugar que você quer ir. Boa. Você quer conversar alguma coisa aí? É. Quer falar alguma coisa com ele ou não? Não. Aí ele... O que ele falou, meu irmão, né? São tudo aqui mesmo. É. Esse... Esse... É... A vida... A vida antigamente... Uns 20, 30 anos atrás... É... É... Era... Pô da Rocha Suprema, amigo. Eu já falei... Ué? Vé, Joãozinho. O que é que é? 2019... Vai ter 50 anos. 50 anos. Isso aí? Olha, olha. Molhe? Esse saiu, né? E esse saiu. Foi para São Paulo. Foi para São Lourenço. É, eu fui para São Lourenço. Foi depois que foi para São Paulo. Ô, Maury, você quer conversar então? É? Eu não quer aparecer. Eu já fiz um filme com ele já. Ah, já? Já. Ô, Zé Carlos, nós estávamos falando de doença, né? É. Saúde. Você falou que está... 100%. Graças a Deus! Eu não... Não toma remédio de pressão, diabetes, essas coisas. Eu não tenho, não. Aham. É. As pingas eu tomei e cortou. Dá uma hora. As pingas é escura, você não mata, mas... Espantou a doença? Espantou a doença. Espantou a doença. Ah, não aguentou nós, não. Espantou. Eu lembro do tempo do avô do Maurício, hein? Aham. Era muito amigo da gente. O Joaquim Caloria. Eu, Caloria. Caloria. Era apelido isso, não? Era apelido. Apelido. É Joaquim Gonçalves. Aham. 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 Ela passa na porteira. Você quer dar um jeito nela? Vai lá, vai lá. Vai lá mexer. Vai pisar na roupa. Aham. Já pisou, né? Essa vaca é cerqueira, né? Ela é. Por isso que foi em canga. Ela pula cerca, Josi. Ela é boa na cerca. Entra na roça e deixa ela na roça. Nossa, e agora, gente? Nossa. Nossa. Ela pula uma boa. Ô Maurício. Olha o bichadinho por dia pra nós. Isso é um milhão? Oi. Isso é um milhão? Eu fui lá com ele. Oi? Fui. Eu tenho pra ficar aqui. Não, não. Agora não. Sim, velho. Ô Maurício. Ô Maurício. Ô Zé Carlos. Oi. Quando o bicho é sem vergonha igual essa vaca, como que você faz pra lidar com ela? Não, ela é, né? Ela é mansa. Eu sei, mas ela fica dando trabalho assim, né? Ela é... Ela é meio arroceira. Ela gosta de pasto bom. Ah, é? Ela serve de yaca, ela. Ah, mãe. Então é por isso que ela pula cerca. É por isso que ela pula cerca. Ela é de yaca. Mãe, então você tem que dar um pasto bom pra ela. Tem que dar um pasto bom pra ela, né? Eu ponho antes de quando ali, sabe? Sei. De quando eu ponho. Vai ver que ela tá pedindo pra você. É por isso que ela já tem que entrar aqui. É porque agora começa a secar, né? Começa a secar. Eu gosto de procurar pasto bom, verde. Falar nisso, o seu pasto... É... O seu leite aqui, você dá algum trato pro gado, não? Não dou, não. Não dá. Não, só no pasto, né? Só no pasto. É só um leitinho pro gasto. É por isso que ela tá reclamando, então. Ela vê as vacas do vizinho no trato? No trato? Ela já sabe, né? Ela quer também. Ela fica inveja, né? Ó, quer passar bem também. Ô Zé Carlos, eu ia perguntar pra você. Como que fazia quando ficava doente? Quando você era criança aqui? Ah... Ah... Ia pra médico ou resolvia aqui? Ia... Levava, ia pro médico. Onde era o médico? Às vezes, quando eu entrei em Andu, São Lourenço. É um lugar que é, pois o alto não tinha essa época. Né, Jãozinho? É mais difícil, né? São Sebastião. Mas levava farmacêutico ou era médico? Às vezes... Às vezes era farmacêutico. Às vezes era médico. Às vezes era... É... Tinha essas coisas. E você já ficou doente quando era criança? Eu tinha problema de ouvido. Uhum. Sabe? Eu lembro quando meu pai levava em São Lourenço. Até do ouvido não escuto bem, não. Me surto. O que o médico fazia? Não sei. Você lembra? Ah... Eu... 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 Eu lembro mais ou menos. Limpeza. Fazia limpeza a vez, né? Limpeza, né, Jãozinho? Limpeza, é. É isso mesmo. Limpeza. Tá certo. E benzedor tinha? Hein? Benzedor. Gente que benzia, fazia oração. Ah... Tinha, Jãozinho? Não tinha, não. Você lembra o seu tempo? Por aqui não tinha, não. Não lembra? Não, por aqui não tinha, não. A tia Lia lembra, viu? Ela falou uns três que tinha aqui. Vocês que não sabem. É. Lá pro lado do condado ali tinha. É, ela falou isso. Não, então não. Não, Jãozinho. Tinha. Agora aqui mesmo, na nossa coisa. Aqui não tinha, não. Ah, aqui pertinho não tinha, né? É. Entendeu? Aham. Ó, Zé Carlos, você falou que antigamente o povo sofria muito. Sofria. Então hoje tá melhor que antes? Olha, como se diga, tá bom e tá ruim ao mesmo tempo. Ah, mas como que é isso? Não é, Jãozinho? Tá vendo? Explica pra mim. Uma rada, uma ladroeira desgraçada. É. Né? Nem aqui o povo não tá dando sossego. Não tá, né? Parece um bandido por aí. É. Só que aqui ele fica meio perdido. Não conhece, né? É. Logo, logo a polícia cata ele. É. Não é, Jãozinho? É, ele se perde aí. É, ele se perde. Não conhece, né? Esse estrado é muito cheio de... Não, não, não conhece. É muito encruziado aí. Embalando, embalando em todo lugar. Não, tem. Isso aí é pra todo lado. Aham. Você assiste televisão? Eu gosto de assistir um... O filminho. Filme? Filme. Que mais que você vê na televisão? De domingo tem leilão, né? Leilão de gado eu gosto. Ah. No canal do Boi? No canal do Boi eu gosto de assistir. Aí você vai ver. É. Aí a noite... A mulher gosta da novela, né? Aham. Se for um pouquinho, assiste um pouquinho. Você assiste pra... Pra ficar junto com ela. É. Pra ter companhia. E jornal, você assiste ou não assiste? Jornal eu gosto. Gosta? Gosta. Mas não tem muita notícia ruim? Olha, até a palavra verdadeira não tô gostando mais não. Só tá notícia ruim, pô. Por isso que eu perguntei. É. É. É difícil dar notícia boa, né? É. É. A Globo pelo menos tá um fracasso. Nossa, rapaz. É. É uma repetição da porra. Né? Não é, né? Passa a reportagem juntos num horário. À noite passa a mesma coisa. A mesma coisa, né? À noite de manhã passa a mesma coisa. A mesma coisa. A Globo já era. É. Então essas coisas. Ô Zé Carlos, você tá com 60 e quantos anos? Não, 60, né? Cinco. Sem fazer 59 agora em julho. Ah, você vai fazer 59. 59. É, tá certo. Você nasceu em 1960, né? Em 1960. Meio de julho, 1960. O que que cê imagina a sua vida daqui pra frente, assim? O que que cê pede pra Deus? Ou cê tem algum plano? Algum sonho? Como que é? Ah, eu... Eu não quero coisa pedir pra Deus aqui pra dar saúde pra nós. Porra aí até vamos tocar no barco. Né, Leozinho? Né? Cê tem filho? Tem um. Tem um rapazinho. E ele mora aqui ou... Ele... Ele... Ele tá aqui. Só que ele tá em São José dos Campos. Aham. Ele tá com os carros lá. Ô Zé Carlos, mas cê vive só do leite? Ou vai ser de negociar gado também? É, né? Eu trabalho pra fora. Ah, cê trabalha por dia? É, eu trabalho pra fora. A mulher da Força, professora. Ah, ela é professora também. Tá. Certo. E cê vai pensar em se aposentar, não? Se Deus quiser. É? É. Mas é fácil de conseguir aposentadoria ou não? Olha... Daqui um pouco se aposenta. E daqui... Cê tá contando os anos já, não? Cê tá contando agora. Nesse ano, ano que vem. Se Deus quiser, em julho. Cê pode dar entrada. Cê pode começar a arrumar. Aí se arrumando eu tenho o INCRA. Cê tem o INCRA. Cê tem o INCRA. Aqui ó, minha mãe tem as coisas. Tá tudo certinho. Não é difícil não. Aham. Não. Por enquanto não. Quantos anos que é o trabalhador rural pra aposentar? Cê sabe? Agora mudou a lei, né? Não sei. Eu tô perguntando porque eu não sei. O Bolsonaro lá mudou. Parece que é... Não. Eu acho que ainda não mudou, não. Ainda não mudou. Ainda não mudou, não? Não. Acho que vai mudar. Não foi aprovado. Por isso que eles tão brigando lá. Ah, é? É. Eles não entram em acordo. Tempo de aposentar não vai mexer, não. Mulher, quantos anos? Sessenta... Sessenta anos. Sessenta anos pro homem? É. Mas é por idade então? É. Ah, não é por tempo de trabalho. Por idade. Ah, entendi como que é. Só ainda não foi provado não, né José? Entendi como que é. E esse zumbum, né? Isso vai empatar e não mexeu, não. Uhum. Ô, Zé Carlos. Como que é o dia seu aqui quando você levanta o dia? Que hora você levanta? Aí eu tenho, olha, cinco horas. Tá escuro ainda? Tá escuro. E aí você faz o quê? Aí eu... Vou ajeitar umas coisas aí. Vai ajeitando? Vou buscar uma vaca. Depois tem que tirar uma água lá. Aí a gente já pega um cavalo desfriado. Aí tem que sair beijar com gato. O que que é tirar água? É o... Ah, tem aqui. Vem lá da casa da minha mãe. Ah, porque a vez deu problema na água? É, sabe? Então eu tenho que ir lá fechar o registro. Aí eu põe na casa do Reinaldo e fecho o meu. Entendi. Aí a noite quando o Reinaldo tá lá, ele liga pra mim. Outro dia eu vou lá e tiro. Aham. E levanto cedo. Conjeito umas coisas aqui pra gente sair. Quem que faz o café aqui? É você? Ah, eu não. Mais a mulher. É mais a mulher. Quando eu tô em casa, de dia, eu passo. É. E cozinhar? Você sabe cozinhar, não? Ah, não sei não. Não? Não. Mas então, como você... Eu vou mentir pra você. Se a Vera não estiver aí, como você faz comigo? Ah, eu se tiro. É. Eu nem se tiro. Que que é se virar então? É. Esquenta. Esquenta um arroz de feijão com uma cebola e olha. Mas... Morre de fome, Vera? Eu mesmo. Morre nada. Até hoje eu não morri, né, Maurício? Ele vai na tenta da vaca lá e tira o leite. Eu tenho vergonha de falar. Cozinhar não. Não sabe. Pode um café. Essas coisas. Fritar não. Fritar o ovo. Fritar assado, né? Fritar assado. Ah, tranquilo. Ah, mas então... Não vai morrer. Tranquilo. Vocês tem horta? Obrigado, velho. Eu vou chegar lá no seu. Tem a casa dos vizinhos também, né, Maurício? Tem a casa dos vizinhos, né, Maurício? É. Não morre de fome, né? De fome não morre. É, capaz mesmo. Você tem horta? Não tem, não. Não. Toma até pra fazer um hortinho a hora. Ah, é. Não, obrigada. Quer fazer de tela. É, de tela é melhor. Pampu vai pra ter cedo que estergos. Olha, euzinho, der cedo. Não, eu vou dar um chego lá no sogro. É. Oi? Oi? Depois eu passo aí. Depois eu passo. Eu vou chegar lá pra mim ver. O João Carlos vai embarcar o gado em que hora? Jozinho, não tô sabendo. Ah, ele não falou nada das guias. Depois eu acerto com ele. Comprei a cabeça, não. O caminhão já tá aí. O caminhão já entrou aí. O caminhão já passou? Já. Já passou pra lá. Ele não falou nada aqui e deu um jeito. Falou, gente. Até logo. Boa domingo. Bom domingo. Mas eu já tô indo embora, seu João. Se eu quiser ficar. É, ainda cedo ainda. Não, não. Eu vou chegar lá no sogro. Então tá bom. Eu gosto de ir lá os domingos ver o casal de velho. E aí, Maurício? E aí, meu irmão. Mas ele tem sogro ainda? O senhor tem sogro ainda? Tem. Tem. Nossa. Gente boa, rapaz. Tá com 89 anos. 89? Eu falei pra ir embora, botar aí no Arditorio. Chão Miguel. Gente boa. Tá firme ainda? Com 89 anos. Firme? Trabalha na roça o dia inteiro. É mesmo? Tem um guionzinho de... Coçada de... Perdeu o internado dele, não tava procurando... Perdeu? É? Falou, gente. Tchau. Falou. Bom dia pro senhor. Bom domingo. E não gosta de ficar parado. Eu sei como que é. Esses que não gostam de ficar parado atura mais tempo. Atura mais tempo. É. Só se você ficar doente. Sim. Depois o sarou ele já tá lá meio do pasto arrancando pasto. Roçando. Tá certo. Tirar leite não aguenta mais não. Ele tirou muito tempo. Mas trabalha ainda? Já trabalha ainda. O que que ele faz com 89 anos? Roçar pasto. Roçar pasto. Roçar empianadinho. É. Arrancar. Ele engorda um gado ou não? Ele... Os filhos tira leite. Ah, os filhos tira leite. É. E tem uma invernadinha também. Tem uma invernada também. Tem também. Igual a Dom Invernadinho, Rogério. Ô Zé Carlos. É... Assombração. Tinha assombração aqui não? Ou tem? Naquele tempo tinha sim. E hoje? Oi. Graças a Deus eu nunca vi. Ah. Graças a Deus. Mas o povo conta? Conta. Conta. Você nunca viu nada? Eu nunca vi. Pra não falar mentir pra você eu contei com um lobisomem. Ué, mas então encontrou já né? É. Um lobisomem. É. Mas era alguém conhecido? Olha. E eu saí da estrada aqui e encontrei aquele bichão lá com a orelha. Passou pertinho de mim assim. Eu não fiquei com medo. Fui embora. Você não ficou com medo? Não. Mas como é isso? Não fiquei. Mas tava escuro de noite? Escuro. Noite de lua? Noite escuro. Escuro. Noite sem lua. Aí eles falam que o lobisomem bate e chora e faz barulho esquisito, sabe? Pof, pof, pof. Aí eu falo, é lobisomem que eles falam. Aí o cachorro latiu. Aham. Não é? O cachorro lá. Tirou o time. Ah, o cachorro foi embora. Foi embora. Tem medo. Não foi a de não. 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 Aí. Você tava montado ou não? Tava a pé. A pé? A pé. Descendo na estrada ali, ó. Ah, mas você é muito corajoso então. Graças a Deus eu fui inventoso, não. É. Né? Ô, Zé Carlos, por que que você acha que eu venho aqui entrevistar você e fazer esses vídeos aqui? Ah. 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 Você viu os outros vídeos que eu fiz? Não vi ainda. Vai falar para você, né? Falar. Nossa, eu gostava pra caramba. Então. E... Ah. Eu nem preciso explicar para você, onda. Ah, mas fala qualquer coisa que passar na sua cabeça aí. Ah. Ó, a gente fica... A gente fica alegre com isso. Né? Pessoa. O caso que eu falei para você, ó. Ah. Os tempos atrás que o povo corta arroz. Que... Se você vê que coisa bonita. Do arroz. Ah. Ah, meu Deus. Se pudesse filmar, cara. Por varelo. Você viu como é que era... Como é que a vida era difícil, né? Mas conta para nós como que era assim. Porque vocês plantavam no brejo. No brejo. Quem que fazia muda ou era plantado? Não, a gente tinha máquina. Máquina? Máquina. Assim de bater assim, ó. Ah, aquela de bater. É, ó. Pessoa. Mas aí você cava o brejo, né? Ára de boi. Ára de boi. Ára de arado. Aham. Depois passa grade. Uhum. Deixa até certinho. Né? Certinho. Aí depois planta. Eu compro... Picho arroz. Um óleo preto. Aí fica com gosto ruim. Aí fica com gosto ruim. Aí não estraga, né? Picha o arroz, então? Picha. Chama picha. Mas é um negócio que tem cheiro de... É de um óleo. É um óleo mesmo. Um óleo preto. Só que tem um cheiro mais forte. Mas peraí, mas isso colocava dentro da máquina? Não. Depois? Punha o arroz no chão e... E passava... Assim, ó. Ah. Aí depois puxava a caixada e misturava. O arroz ficava pretinho. Ah. Entendeu? É, no chão fazia. Tá, mas aí depois usava ele na máquina? Depois ficava na máquina. Então ele quis dizer que ele ficava com cheirinho, doutor. Ficava, ficava, ficava com cheirinho forte. Tá certo. E aí? Bom, aí plantava. Plantava. E que hora que solta a água no arroz? Depois que você capina ele. Já tem que estar alto já. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos 40 centímetros. Mais ou menos assim, ó. Aham. Aí você capina ele, joga a água nele, né? Sim. Estanca pra cá, estanca de lá. Aí depois recapina de novo. Mas aí essas recapinas tem que esgotar a água ou não? Só tem jeito capindo com água mesmo. É gostoso até. É? É. O matinho no ar, sabe? É. Enchado é cor igual a anavaia. Olha só. O matinho fininho, né? Dentro da água. Aí depois que começa... Começa a amarelar o arroz, aí que tira a água. 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 Mas quando você escapinava com água, vocês tinham bota de borracha já ou não? Tinha. Ah, já tinha. Aquele tempo tinha. Uma... A maioria do povo trabalha descalço. Mas você chegou a trabalhar descalço ou não? E eu... E eu... Já trabalhei. É. E eu já. Já assim. No comecinho. Mas é que você falou que sempre teve sapato, né? Eu não gostava de usar sapato. Aí um dia ele levou uma estrepada no pé. Falei, é aqui, vou andar calçado. Entendi. Custou pra sarar. Depois queria usar sapato, não podia. Aham. Falei, não. Meu pai comprava bota pra gente. Tá certo. Graças a Deus. Então, a história do arroz. Vocês esgotavam o arroz, né? Quando ele já tava seco, é isso? Seco. Ele já tinha que tá seco? Tinha que tá seco. Tá. E aí? Quando que colhia? Quando sabia a época? É... Quando ele tava amarelinho. Tá. Amarelo. Mas aí vocês abriam e tava granadinho bonitinho? Granadinho. A pessoa sabia certinho. Mas daí colhe e faz o que com arroz? Aí é o seguinte, ó. Aí se uma camarada tem... Tem o esteiro. Não sei se você já vai falar esteiro. Já ouvi. É. Como que era essa esteira? Esteira? Pra bater o arroz, né? Pra bater o arroz, é. É. Sabe? Vamos dizer assim. Dois. Uns três metros de comprimento assim, ó. Vamos dizer três por três. Sei. Quadrado. Essa é uma esteira mais grossa. Pra você pôr no chão. Sei. Pôr no chão. Aí a outra de lado era mais... Mais fina. Mais fina. Pra o arroz não espirrar pra fora. Pra não espirrar pra fora. E aonde que batia o arroz? Aí tinha um batedor que fala. Ah, batedor. Batedor. Era um pau assim, ó. Ah, pau usado. Aí aqui você pegava os pauzinhos assim, ó. Dez. Ah, tá. Uma espécie de uma gradinha assim. Dez, duas, é. Aí depois na esteira ficava um bambu lá. Ficava outro aqui, ó. E outro aqui. Aí marrava lá na frente. Marrava ali. Marrava aqui. Aí aqui na esteira jogava o arroz. Aí cada um pegava uma nojinha e batia no batedor. Tá. De esteira. A esteira ficava inclinada assim pro arroz ir descendo ou não? Não precisava. Não precisava não. Daí juntava ali. Caiu no chão. Caiu no chão. Aí juntava e botava no saco. Depois tinha que limpar o batedor, né. Cai o gado de arroz. Limpado com a mão. Limpado com a mão. Limpado com a mão. Limpado com a mão. Limpado com o saco. Então na sua casaabra, trazia para casa... Aí pu sprout no sol. acredito que pula no sol. Limpado com os dois dias de sol enxugando. Aí depois outro dia, abanava. Tá certo. Certo? Pah body chug�� um pouquinho. Deixaria umítulo dar ponto no sol. Tem que dar o ponto certo. Tem que o pontinho certo. E depois que você erra abaná ele. Pra abaná. Ah, pra abaná. E usava esse arroz em casa também? Pra comer? Ah, era só plantado que tinha. Então, mas tinha que tirar a casca dele, não tinha? Ah, é... Aqui tinha máquina pra arroz. Tinha máquina? Tinha. Vocês não batiam no pilão, não? Às vezes, quando não dava pra levar, a gente socava no pilão. Socava no pilão. Socava. E aí tirava a casca dele e ficava branquinho. Ficava branquinho. Vocês não comiam arroz do tipo que eles falam hoje, integral? Não. Sabe aquele arroz que é inteiro, que ele tira um pouquinho da casca só? Ele fica mais marrom. É, mais vermelho, marrom. Comia. Comia também? Gostou daquilo. Gostou? Eu com pato. Com pato? Mas com pato comia. Com arroz amarelão, fala. Ah, amarelão. É gostoso, arroz amarelo. Legal. Mas tá bom. Ô, Zé Carlos, mas era isso aí que eu vim conversar com você? Pode, oi. O que eu puder falar, é? Então tá bom. Você quer fazer alguma coisa aí pra mostrar você trabalhando, fazendo alguma coisa ou não? É, ainda tá bom. Tá bom, sim? Já vi o chegando a cavar, né? Já vi. Já filmei, já filmei, já ficou bonito. Tá bom, tá bom. Quer fazer uma cena com a dona Vera lá? Será que ela quer aparecer? Ah, tá bom, pera aí. Ô, Vera, você não quer aparecer? Senão eu ia dar você... Ela é vergonhosa. É? Ela é vergonhosa. Então tá bom. Então eu já percebi que ela era meio vergonhosa. Então tá bom. Zé Carlos, obrigado, então. Ah, que isso, rapaz. Ih, ó. Não tá joia. Você descurba uma coisa, gente. É, Maurício. Né? Não, que isso. Ficou ótimo. Uma hora que você voltava com a neném, ainda dá mais uma filmada. Tá bom. Contar umas histórias pra você dos povos mais antigos. Ué, se você quiser contar agora, pode contar, ué. É? Deixa eu tomar café. Ah, deixa eu tomar café. Deixa eu tomar café. Vem cá, dá uma golazinha, depois eu vou ter essa aí. Tá bom. Tinha um tio meu atrás, mas não é marciano. É. Vem cá, depois eu vou ter conta. Tá bom. Vamos lá, isso. Vamos montar aí, Luiz. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Posso filmar? Esse que é o meu irmão, o Deque morreu. Esse que é o meu irmão que morreu. Esse que é o meu marido do Sabrino. Era o que tá longe, ó lá. Ah, tá bom. Esse que é o marido do Sabrino. Sim. Ele é meu irmão. A foto do meu menino tá só no salário. Nossa, mas o que é isso? Vocês fizeram uma mesa de café aqui, que lindo. Tem madioco, bolacha, bolo. Olha isso. Aqui, ó. O café da bola. Entra aí, é. O bolo foi a Vera que fez, não? O bolo é seu, Vera? O bolo é meu. Olha aqui. Olha aqui, esse aqui que é o pai dele, ó. O pai dele e a mãe dele. Sei. Aqui, ó. Vem, irmão. Tá, né? Tadinho, né? Quem é o Deque pra cá cima? Melhor. Aqui que eu falei pra ele plantar uma milha, aí, ó. É. Certo? Era aqui. Até aqui, ó. Ainda planta, lá. Tem ali, ó. Ainda planta, lá. Não, não. Ainda planta. Mas é seu, esse milho? É do... Não. Ali, aonde? Aonde você tá falando? Esse milho que tá seco, aí. Olha aí. Esse aqui é meu. Esse é seu. É meu. Esse aqui é meu. A cerca da família. Vai lá no ar, tá? Aham. Vai cá e meu. Vou mostrar a casa lá. Olha como é que ela aumenta aqui, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Consegue chegar? Tô vendo, hein? Ah, é porque... Fica, fica muito... Agora. Ah, tô vendo, é? Tô vendo. Aí, ó. Aumenta pra caramba. Aumenta, hein? Aumenta, hein? É quanto soco ainda não vem direito. É. Nossa, a barca aqui se falou dessa, hein? Aumenta. Aumenta pra caramba. Aumenta pra caramba. Aumenta pra caramba. Legenda Adriana Zanotto